Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, bem-vinda ao quarto dia da nossa novena, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Hoje, no quarto dia, nós queremos pedir que Nossa Senhora nos ajude a desatar os Nós na vida financeira. Vamos pedir esta graça a Deus por intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Façamos juntos o nosso ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça esforçar-me para ser bom. Meu Jesus, misericórdia. Deus, de amor, bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oração para o quarto dia da nossa novena, desatando os Nós na vida financeira. Reze junto com o Padre. Santa Mãe querida, generosa para com todos os que te procuram, tem piedade de mim. Confio em tuas mãos este nó, que rouba a paz do meu coração, que paralisa a minha alma e impede-me de caminhar até o meu Senhor e servi-lo com a minha vida. Desata este nó da minha vida, ó Mãe, que no momento de silêncio você entregue a Maria este nó. Ó Mãe, pede a Jesus, pela cura da minha fé paralítica, que se deixe abater pelas pedras no caminho, caminhando contigo, Mãe querida. Que eu veja estas pedras como amigas, que eu não murmure mais, que eu aprenda a dar graças sem cessar e sorrir, confiante no teu poder. Maria, desatadora dos Nós, rogai por mim, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe querida, Nossa Senhora, desatadora dos Nós, Hoje, entregamos em vossas mãos os nós, a vida financeira, que muitas vezes atrapalham, dificultam a vida de família, a vida de fé. Mãe querida, passa aí a frente das situações, que esta pessoa, que esta família, consiga se reorganizar, consiga se levantar de toda dificuldade financeira, e consiga, com a graça de Deus, perseverar, em equilíbrio, em serenidade, e em fé. Hoje, com a ajuda de Nossa Senhora, queremos, num ato de devoção e de fé, desatar este nó. Este nó, que tantas dificuldades traz à vida de famílias, à vida das pessoas. Ó Mãe querida, aqueles que estão desempregados, aqueles que passam por dificuldades na vida econômica, financeira, desatai, desatai os nós, da vida deste filho, desta filha. Assim seja. Amém. Oração final da nossa novena, faça junto comigo esta oração. Virgem Maria, Mãe do belo amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito, Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos, Volta o teu olhar compassivo sobre mim, E vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Maria, tu bem conheces o meu desespero, a minha dor, E o quanto estou amarrado por causa destes nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos, Confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno poderá tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Mãe amorosa, por tua graça e teu poder intercessor junto ao teu filho e meu salvador, Jesus Cristo, Recebe hoje em tuas mãos este nó. Peço-te para desatá-lo, para a glória de Deus e por todo sempre. Assim seja. Amém. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. Chegando ao final da nossa novena, hoje quarto dia, Invocamos a bênção de Deus sobre você e sobre a água que você apresenta Para ser abençoado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora desatadora dos nós, Desça sobre você, sobre a intenção pela qual você faz esta novena, Sobre a água que você apresenta para ser abençoada. A bênção do Deus de infinito amor, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada, que você continue tendo um dia muito abençoado. E amanhã nos encontramos para o quinto dia da nossa novena.